Mais de 6 milhões de hectares podem ser destinados para a reforma agrária. Convênio firmado hoje prevê que imóveis rurais de grandes devedores sejam destinados direto para assentar famílias. No universo dos grandes devedores do país, aqueles que individualmente devem mais do que 50 milhões de reais, 729 deles, tem 4.057 propriedades rurais. Esses imóveis rurais somam 6 milhões e meio de hectares. Se todos esses imóveis fossem destinados para a reforma agrária, poderiam ser assentadas no país 200 mil famílias, mais do que o número de famílias inscritas atualmente no INCRA, que é de 129 mil. Nesse sentido, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, disse nesta semana para a TVNBR que a reforma agrária é uma prioridade. Primeiro, mobilizarmos todos os recursos para assentarmos as famílias acampadas em todo o território nacional. Não se trata de uma promessa, até porque não depende só de nós. Tem a ver também com o poder judiciário, a questão das desapropriações. Implica também muitas vezes parcerias, ações de outros ministérios. Como eu disse, depende muitas vezes também de ações de parceria com os governos estaduais, municipais. Mas nós temos uma convicção que ser humano não foi feito para viver na lona. E nós vamos trabalhar com muita determinação para assentarmos essas famílias e assentarmos em condições dignas. Aí é o segundo ponto nosso, que articula como primeiro, que é nós promovermos o desenvolvimento dos assentamentos e de todos os espaços da agricultura familiar. O ministro defendeu também que outra meta do governo federal é melhorar os assentamentos já existentes. Nós estamos dando atenção aos assentamentos. Nós temos assentamentos em níveis diferenciados. Nós temos assentamentos muito desenvolvidos. Geralmente esses assentamentos estão articulados com cooperativas, com a agroecologia e também com a produção agroindustrial. A agroindústria são experiências que conseguiram agregar valor, o acesso aos mercados, a comercialização. Temos assentamentos em níveis intermediários, que estão desenvolvendo. E temos assentamentos com maiores dificuldades, porque às vezes estão distantes dos mercados consumidores, tem problemas de acesso de estradas, de infraestrutura. Mas nós estamos buscando uma ação integrada. Primeiro dentro do nosso governo, com outros ministérios, integração nacional, saúde, educação, cultura, para levarmos os benefícios do desenvolvimento, da educação, de outras políticas sociais para esses assentamentos. Obrigado.